E aí, galera, tudo bem? Vamos fazer um teste bem rapidinho aqui de Rampstar do AV8B Searer. É um testezinho rapidinho, pessoal. Como vocês sabem, ele está ainda em desenvolvimento. Por isso, vamos fazer um arroz com feijão aqui. Vamos dar uma olhada lá fora. Beleza? Aquela aeronave camuflada que nós escolhemos do Esquadrão 542. Bora lá. Vamos aqui no painel direito. A bateria ligada. O gerador ligado. Deixa eu ver o que mais. Vamos para a esquerda. Se não me engano, a esquerda é a alavanca de combustível. Ligado. E tem um botão que eu não sei para o que é que tem de ligar. Mas beleza. Aqui, sem sair daqui, ainda temos desse lado as bombas de combustíveis. E o nosso amiguinho aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Engine Star, a famosa partida. Agora, só não me lembro se eu clico com direita ou com esquerda. Mas, bora lá. É, com certeza que é com esquerda. Parece que o motor está girando. Opa, RPM aqui. Rapaz, olha o baril do motor. Estabilizou. Estabilizou. 90, parei pouco. Canopy, fechar. Contra o C, né? Eu chamaria isso de uma espécie de... Deixa eu ver aqui. Se não me engano, a gente tem que chegar a alavanca da manete aqui um pouquinho para frente. Aí o motor pega mesmo. Aquilo é como se fosse um RPM, né? Exato. Agora sim, agora ele vai. O RPM está subindo. Olha o som do bicho. Beleza, estabilizado. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu ligaria as luzes externas, né? Vamos ver aqui. Se não me engano, a chave é essa. Uma delas, né? E as outras de... Das iluminação das pontas das asas, são esses aqui. Informação. Vamos colocar normal. Vamos colocar normal. Ligado. Opa. Ligado. Ligado. Dá uma olhada lá. Beleza. Vamos mesmo assim, olha lá. Vamos ligar aqui as telas de esquerda e direita, né? MFD. MFD. Se bem que no F15 parece que tem um nome, no F18 é outro, no A10 é outro, parece que no C-Rail também é outro. Deixa eu ligar aqui mais, deixa eu ligar mais aqui, no display, volume dos rádios, ligado, ligado, rádio 2, rádio 1, vamos usar o rádio 1. O que vem aqui embaixo? Road. Esse aqui eu não vou mexer. O vídeo brinca, acho que tem que ligar. Também. A altitude do Road. Beleza. Está carregando. Engine. Deve ser motor. Ah, tem uma informação do motor aqui. Beleza. E lá de cá, vamos colocar... Smart. Eu acho que é navegação. Não, Smart é armamento. Em... RH não sei o que. Beleza, aqui vem a navegação. Ligado, ligado, ligado. Esse aqui desceu o freio de mão. Engraçado que alguns aeronaves tem isso, né? Ah, vamos por esse painel aqui que é o SAS. É o Ian tem de ligar. O Ian tem de ligar. O Roll tem de ligar. O Pique tem de ligar. O Q-Feel tem de ligar. O RPS Ian tem de ligar. Esse aqui é a iluminação das rodas da aeronave tem de ligar. Esses dois aqui, ó. Esses dois aqui, ó. Que eu tava comentando no vídeo anterior. Isso aqui é pra quando você decola e posa verticalmente. Mas parece que eles ainda não tão funcionando. É... É... Eu ligar o flap. Vamos deixar ele no automático. Que é mais... Lógico, né? Antes que... É pra... Liberar as rodas. Vamos deixar do jeito que tá ali. Bom, acho que tá quase tudo ligado aqui. Pera aí. Pera aí. Se eu descer aqui. Ah, esqueci. Pera aí. Navegação. Tem aqui. É... Essa informação tá aqui agora. E aqui fica a informação de navegação VSTOL. Aqui, ó. Beleza? Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver o que mais. Acho que eu passei por tudo. Isso é uma... Ramp está nesse estágio, né? Como vocês sabem, ela ainda está em aquecimento de bolo, como diz o outro, né? Ah, é. Vamos ver o rádio aqui. Se eu não me engano, a frequência aqui é... Opa, já caiu aqui. Ah, é. Eu tava olhando aqui. 134. Vamos colocar 134. É só girar aqui e as informações vão aparecendo aqui no LCD. Pera aí. Só o mouse me ajudar aqui. 140. Quanto que eu falei? 134? 134. Exato. 134. 140. Ah, 134. 144. 144. F5. 144. 154. 154. 154. 154. 155. 154. Aproveita e pede para a taxa ali que nós já ligamos o aeronave, né? Kutassi, em F1-1, request taxi para o runway. Alô, tem alguém em casa, hein? Em F1-1, em F2, clear taxi para o runway 8. Runway 8, vamos ligar, vamos pegar esse freio de mão aqui, desculpa aí pessoal. Liberado, deixa eu ver aqui mais... Ah, é! É que eu já configurei aqui, que é uma das primeiras coisas que eu... Tem uma... É o cutoff aqui, não, cutoff não. A trava do Flu Blake aqui. Nossa Senhora, quase que não sabe. É... Park Blake! Park Blake! Pera aí! Vê se... Aqui no meu vídeo, deixa ver se vai dar para ver. Beleza, essa aqui ó. Park Blake! E tem que ficar para frente. Configura aí pessoal. Vamos dar uma aceleradinha, bem pequenininha aqui. Vamos ver se ele sai do chão. Que bom. O esquio, se não me engano. Quando ele está para cima? Ah, eu acho que está por baixo. Acho que está por baixo. Beleza, bora lá Vamos chegar até na cabeceira da pista Se você observar ele rodando Se você observar Parece que a dinâmica A dinâmica ainda não está 100% É como se a pista fosse lisa E não tivesse nenhuma saliência É, tem que melhorar muito ainda Vamos chegar ali na cabeceira da pista E vamos tirar esse pássaro do chão, senhores Essa corrida já está daquele jeito Ok Ok Freyzinho, freyzinho Oh, oh Não está vindo ninguém É, requer Taqui, taqui off Kutasi, infield 11, request takeoff Fria, taqui off Beleza Infield 11, Kutasi, infield 11, request takeoff Só dar um zoom aqui que eu estava com uma dúvida O que acontecia Isso aqui Tá ligado Ah, é isso aqui que eu queria tirar a dúvida Pera aí Pera aí Observe que ele não mexe Na posição no meio ele está travado Pera aí Acho que já foi sete minutos Eu acho Mas bora lá Se não for Vou ter de editar o vídeo Vamos tirar esse pássaro do chão É, flap ligado Automático Beleza Bocal Já temos autorização Vambora Subindo Olha lá Como o bocal está no ângulo de mais ou menos 40 Ele vai subir rapidinho Você tem 20 Pode puxar Aí, ó Opa, opa Beleza Recolher a entrada de pouso Recolher na bocal O flap Como ele está no automático Se você se preocupar Esse aí Aeronave no ar Vou mandar uma reada lá fora Só diminuir um pouco aqui É, piloto automático Aqui vocês já sabem Ainda não tem Em outras palavras Aqui é tudo na unha O famoso trim para cima Trim para baixo Vamos deixar ele voar um pouquinho aqui É isso aí, pessoal É, deu partida Uma partida simples Porque ele ainda está em desenvolvimento, né Acredito que muita coisa ainda precisa Para fazer parte da partida ali, né Mas o básico é isso aqui Já dá para vocês brincar aí Vamos esperar as próximas semanas Ou os próximos anos Para ver como é que fica a atualização, né Beleza É isso aí Foi, pessoal Obrigado 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 Obrigado